Ela só quer eu contar, alguém com o coração partido Que também já tenha sofrido por amor Vou oferecer o que estou do meu peito pra ela Juntar a minha tampa com a panela dela Perderar a nossa vida e dar mais sabor Eu tenho um abraço pra te dar Cê quer que eu leve aí ou você vir aqui buscar? Sem momento não te prometo é nada Não tem sentido te dar casa, comida, roupa lavada Se faltar amor, se faltar amor Vamos fazer o juramento do cedinho Juntar o meu indirinho com o seu menino Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com beijo Vamos fazer o juramento do cedinho Juntar o meu indirinho com o seu menino Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com beijo Aqui não tem assinatura, a gente sela com beijo